Oi gente, aí tudo bom? Então, hoje eu vou levar vocês num lugar super legal que eu sempre quis vir aqui na época de Natal, que é um bairro chamado Diker Heights. Sabe quando a gente assiste filme de época de Natal que a gente vê as casas, umas casas enormes, bem decoradas de Natal, aquelas decorações tipo, cheias de coisas assim no jardim. Então, esse bairro tem uma região que é cheio dessas casas decoradas de Natal. Finalmente, eu vou conseguir conhecer esse lugar que eu sempre vejo nas fotos do Instagram, o pessoal indo lá, visitando. É um passeio legal pra quem vem aqui nessa época do ano, né, de dezembro, aqui pra Nova York, ver essas casas. Acho que criança, adulto, todo mundo vai gostar porque eu sou louca pra ir desse negócio, né, eu já sou velha. Então, é isso, muito ansiosa, já tá escurecendo, eu queria ter chegado um pouquinho mais cedo pra filmar elas acendendo, né, mas tudo bem. Dá pra vir ver a decoração das casas a partir do primeiro final de semana depois do Thanksgiving. Gente, tô muito ansiosa pra ver. Tais ansioso, Dave? Tô. Dá pra vir pra cá de metrô, mas assim, é muito longe. Sabe, se você for ver o mapa do Brooklyn, ele é bem lá no finalzinho, assim, na parte de baixo do mapa. Mas tem alguns passeios que o pessoal traz, sabe, de carro, sabe que vai ser um passeio que vai ficar andando muito do lado de fora, que como é tudo residência, não tem onde se esquentar. Então, tem que vir preparado também, com a roupa bem quentinha pra aguentar. É isso. Ele, ah, acho que já começou. Aí eu falei, não, Dave, não é assim, é muito mais do que é isso. Olha, essa daqui já tá um pouquinho mais do que aquelas outras, ó. Eu acho que só vai aumentando, né. Gente, olha que fofa essa casinha aqui do correio da casa da pessoa aqui. Muito linda. Dave tá doidinho aqui, tirando foto, mas não sabe ele. O que é que ele ainda vai ver? Ele não sabe ainda, porque aqui ainda tá a decoração light. O que é que a gente vai ver ainda, gente? Se preparem, porque é muito lindo. E eles se dedicam tanto aqui na decoração de Natal, que eu já vi uma vez até na televisão, que tem concurso pra ver qual que é a melhor decoração, a mais bonita e não sei o que. Então, assim, eles levam a sério o mesmo negócio. Quero morar aqui, Dave, pra gente entrar nessa briga que eu vou ganhar. Vou ganhar a melhor decoração, tenho certeza. Eu nem sei como que eu faria a decoração, se eu faria alguma coisa mais clean e bem bonita, ou se eu faria bem exagerado, como eles fazem aqui, sabe? Porque eu gosto dos dois jeitos. Mas eu não sei qual que eu escolheria. Vamos, Dave, vamos, vamos. Ai, minha gente, olha essa aqui, que coisa mais linda. Tá vendo? Bem simples a decoração, só luzinhas e uns enfeitezinhos e já ficou linda. Amei essa. Olha que fofa essa aqui. Agora um boneco aqui caiu, que é um bonequinho de neve. Mas o Mickey tá aqui firme e forte. Tava falando que eu lembrei da minha amiga Amanda, que ela ama o Mickey. Aí tem um Mickey aqui e o outro aqui tá desmaiado já. Essa boneca, Dave, tem um medo. Acho que vai pular alguém ali. Imagina se aparece alguém aqui na janela, hein, Dave? Sai correndo, hein? Olha que linda essa daqui. Tem um presépio enorme aqui no jardim. Enquanto tem umas casas que ficam muito lindas, enfeitadas iguais como eu mostrei pra vocês agora, a do lado, ó, é enorme, bem linda, mas não tem nenhuma decoração. Nenhuma, 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 nenhuma. Nenhuma guirlandinha. Ó, estamos chegando agora, finalmente, na parte mais esperada, né, de hoje, que é onde tudo começa. Olha só quanta gente que tem ali, que veio ver também a decoração. Ei, tá atrapalhando no meu vídeo. Ei, tá atrapalhando o meu vídeo. Ei, hein? aqui. Acabei de achar aqui a casa da minha mãe. Que manhinha, ela ama azul. E essa casa aqui, ela só tá com luzinhas azuis. A casa não tem mais nada, ó, é só luzinha e só luzinha azul. Olha só, ficou bem bonito. É uma coisa simples e bonita, do jeito que eu faria. Agora eu só não faria com luzinha azul, acho que eu faria com luzinha amarelinha mesmo. A escova bem bonita. Agora aqui concentrou mais pessoas pra ver as coisas, ó. Tem bastante gente, aí tem que ir bem devagarinho. Gente, tem umas casas que são tão altas, ó. Olha o tamanho dessa escada aqui, que a gente tem que vir pro outro lado da rua pra eu poder ver a decoração da casa. Então a gente já passou em algumas casas aqui, todas tem essa plaquinha com esse Christmas Decorators. Essa empresa faz a decoração da maioria dessas casas daqui, né? Ele disse que tá tendo show aqui nessa casa. Tá todo mundo olhando, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que legal isso aqui. Eu tava escutando um barulho. Eu falei, David, o que é que essa daqui tá fazendo? Tá fazendo um barulho. Mas, ó, tem um boneco ali. O Papai Noel lá em cima. Tá fazendo nevar. Olha lá. Que legal. Gente, olha essa daqui que colorida. Aí o dono da casa tá aqui na frente. E aí ele tava falando que começou antes do Thanksgiving pra montar, né? Porque é uma semana depois que começa a acender aqui. Então tem que começar bem antes. Agora me diga se não é muito coisa de filme. Aquela janelinha aqui, que ela é, tipo, pra fora. E a árvore de Natal bem na janela. Me diga aí se não é coisa de filme, gente. É muito lindo, viu? Aqui é como se fosse a Times Square do Natal. É, tá cheio de gente. Não é? A Times Square do Natal. Cheio de gente. O pessoal só vem aqui pra ver isso. Pra ver, né? O povo de humanas aqui representando com a guirlanda aqui da Paz e do Amor. Olha só. E olha essa aqui. Que coisa mais linda. Eu acho que agora eu mudei. Agora eu quero essa daqui. Olha só que linda. Ó, toda como eu falei, ó. Do pisca-pisca branquinho. Tá vendo? Amarelinho. E bem delicada, assim, a decoração. Gostei dessa daqui. Gostei muito. Tem uns quebranosos ali na frente também. Muito bonita essa. Agora a gente tá chegando aqui nessa casa que é, eu acho que é a que tem a decoração mais exagerada. E é a que todo mundo fica na frente querendo tirar foto e ver de perto. Porque ela tem uma decoração muito cheia de coisa, sabe? É muita coisa pra ver. Então fica todo mundo aqui acumulado pra tentar ver, tirar foto e essas coisas. Olha só que linda essa daqui. Tem até um carrossel ali, ó. Olha que linda, ó. Um Papai Noelzão ali do outro lado. Outro carrossel também, ó. Muito linda essa. E é gigante essa casa. Oi, gente. É o dia seguinte. Eu não terminei o vídeo ontem porque acabaram todas as baterias. Porque vocês viram que eu tenho muita coisa pra mostrar. Eu vim aqui agora pra terminar o vídeo e dizer que eu amei a experiência. Se vocês vierem aqui nessa época do ano, eu acho que é uma coisa muito legal pra se fazer. Que é pra todas as idades. É um pouquinho frio? É um pouquinho frio. Mas eu acho que vale a pena. Porque a decoração das casas são realmente muito lindas. Parecia que a gente tava assim dentro de um filme de Natal, sabe? Porque é tudo muito mágico, tudo muito bonito as casas, sabe? Tem algumas casas que é um pouquinho mais difícil de chegar, assim. E ver direito e tirar foto e ver as coisas com calma. Mas dá pra ver, sabe? É só você esperar o seu momento. Dá pra todo mundo ver, tirar sua foto. É só ter calma, sabe? A decoração das casas fica até dia 5 de janeiro. Então, se você estiver vindo até lá, dá pra você ir lá conferir as luzes de Natal. Vão lá no post do blog, vai estar tudo explicadinho direitinho pra vocês irem lá conferir. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí nos comentários qual casa que vocês mais gostaram da decoração. Não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos pra ajudar aqui o canal a crescer. Então um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!